Olha o Cristian, jogou pra ele, Ronaldo protegeu, tentou girar, segurou, bateu! GOOOOOOOL! Ronaldo do Corinthians! Se ele tá tocando mais na bola do que em outro jogo, é porque os companheiros, ele tá se movimentando e o companheiro percebia, acho que o cara tá afim. E dá a bola nele, ele dominou, virou, conseguiu numa ginga, numa ameaça, iludiu a marcação do Rodolfo, quando bateu, bateu firme pro fundo do gol! GOOOOOOOL! Ronaldo, camisa 9, o Corinthians abre o placar do estádio do Pacaembu, vamos chegando a 12 minutos do segundo tempo, Ronaldo, Corinthians 1, Atlético 0, agora muda o lado do classificado. Mais ou menos no mesmo, na mesma marca de cronômetro, olha o time do Corinthians, Ronaldo, tentou girar dentro da área, o juiz da penalti! O árbitro marca a penalidade máxima para o Corinthians! O André Santos, o Moraes, todo mundo cumprimenta. Olha o lance aí, ó, Chico, Renan e Ronaldo, e então o Wright! No momento em que ele tenta passar no meio dos dois, vamos acompanhar, ele vai dominar a bola, ele vai girar o corpo, vai ser tocado pelo número 15, ó, nesse momento, pelo 15 e pelo dasta aí. É assim difícil. Chico e Renan. Chico e Renan. Os dois foram nas pernas dele, e ele como forçou a passagem, foi tocado e derrubado. Pra mim foi pênalti. Leandro voada e marca o pênalti. Você acha que a torcida pede pra quem bater? Você ouviu, né? E viu quem está com a bola. Pode, nesse instante, se converter, se igualar o Chicão com 10 gols como artilheiro do Corinthians da temporada. Vai, ele andou dizendo que sabia, modéstia a parte, a arte de fazer gol. Partiu Ronaldo, no gol galato. Ronaldo, pé direito na bola com paradinha! GOOOOOOOL Ronaldo do Corinthians! Parou, o galato caiu. É uma maldade com o goleiro. E aí ficou com o canto esquerdo todo aberto e mandou pro fundo do gol. Ronaldo, camisa 9. O Corinthians amplia a vantagem no Pacaembu. O Corinthians 2. Atlético Paranaense 0.